Será que a ira um dia vai ter fim? Que vai haver perdão pra dois que eu fiz? Onde que destruí minha vida? Onde matem minha família? Enganado pelo Deus, Deus, tantas e tantas peças Cada um de esses malditos vai pagar Isso é pela minha família, pela minha mulher e filha Eu juro que o livro vai cair, eu vou me vingar Os rios me traíram, tiraram minha esperança e é por isso que já basta Onde me for se arrepentem de provocar a fúria do fantasma de se basta Lárez, você que se ouve um monstro, o melhor guerreiro serve pela ira